Um abraço especial, Geraldo Estrela meu irmão Se não valorizar, certeza se vai me perder Embora eu te ame sim, eu juro não vou suportar De você me enganar, não sei de te perdoar Se liga no que vou dizer, me amo mais do que você Porque você esnobou meu sentimento, depois não tô com seus lamentos Mas agora vê, que não vale a pena te amar tanto assim Porque toda vez que eu te aceitava, você vinha e aprontava Só eu sei o que passei, sofri calada Vai me perder se não valorizar Amo, amo você, mas se não valorizar Vai me perder, pode ter a certeza Amo, amo você, mas se não valorizar Vai me perder, pode ter a certeza Certeza cê vai me perder, embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Ver você me enganar, cansei de te perdoar Se liga no que vou dizer, me amo mais do que a você Porque você esnobou meu sentimento, depois voltou com seus lamentos Mas agora vê, que não vale a pena te amar tanto assim Porque toda vez que eu te aceitava, você vinha e aprontava Só eu sei o que passei, sofri calada Vai me perder se não valorizar Amo, amo você, mas se não valorizar Vai me perder, pode ter a certeza Amo, amo você, mas se não valorizar Vai me perder, vai me perder Solanja, amor amor Ô canção